Olá, acho que vocês gostam de se inscrever no canal e hoje eu vou ver se eu consigo o Brownie nessas três caixas. Essa aqui, eita, desculpa. Essa caixa aqui de cima, mega. E as de baixo. Agora eu comecei até lá de baixo. Gente, se vocês estiverem escutando aí, é só um concerto aqui também na minha casa. Agora, bora lá, três minhas caixas. Eu queria tanto que eu que vinhesse. Vai, mega caixa, vai, mega caixa. Mentira. Voltei aqui, galera. É que eu sim, porque eu já jogo muito barato. Vai, mega caixa. Dá um Brownie pra gente. Por favor. Por favor. Todo esse esforço pra nada. Mas pelo menos eu tô perto do 8-bit. Posso ganhar algumas partidas? Poxa, eu não ganhei um Brownie nenhum. Tá, mas tem que melhorar o Brownie. Melhorei. Vamos melhorar um pouco. Melhorei. Hum, o que mais? Eita, desculpa. Vou jogar com... Vou jogar com... Vou jogar com... Um... 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 Eu tô quase na... Quase 16. Tá, bora lá. Poxa, eu ganhei nada. É só uma essa partida. Tá bom. Um. Um... 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 O que é isso? Agora eu vou juntar um monte de caixa e esse foi o vídeo E se você é novo aqui, se inscreve agora e manda salve Não, não, vamos E... E...